O melhor que eu sei No céu, todo azul Mil estrelas a brilhar E eu sozinho esperar Por você Mas eu sei, a gente não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh, 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 candida Eu vou por aí sem destino Não faço de um perigo Que caminha sem razão Oh, 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 candida Eu já não sou nada na vida Com tua sorte perdida Nem me dá a tua mão E você não pensa comigo Que eu não lhe prometi uma divisa Vem sempre sobre mim Caminha dias e pra chuva cá Se você quer partir pra viver Conviver sem a mão Oh, 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 oh Não tenho dúvida Eu não lhe prometi uma divasa A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você aprendesse o teu poder